O Banzo E por que deixou na areia do Congo a aldeia de Palmas? E por que seus ídolos negros não fazem mais feitiços? E por que o homem branco o enganou com miçangas E atulhou o porão do navio negreiro com seu desespero covarde? E por que não vê mais de ânfora ao ombro A imagem do Congo nas águas do Congo? Ele fica na porta da senzala De mão no queixo e cachimbo na boca Varado de angústia Olhando o horizonte Calado Dormente Pensando Sofrendo Chorando Morrendo Banzo Poema de Menotti Delpiquiano Para quem ainda não sabe Paulo Menotti Delpiquiano Foi um poeta, jornalista, tabelião Advogado, político Romancista Cronista Pintor E ensaísta brasileiro Nasceu no dia 20 de março de 1892 Em São Paulo SP Faleceu no dia 23 de agosto de 1988 Também em São Paulo SP Banzo E por que deixou na areia do Congo A aldeia de Palmas E por que seus ídolos negros não fazem mais feitiços E por que o homem branco enganou com miçangas E atulhou o porão do navio negreiro Com seu desespero covarde E por que não vê mais de ânfora ao ombro A imagem do Congo Nas águas do Congo Ele fica na porta da senzala de mão no queixo E cachimbo na boca Varado de angústia Olhando o horizonte Calado Dormente Pensando Sofrendo Chorando Morrendo Gosta também desse poema? Então curta Compartilhe, comente Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos curtos todos os dias Um pela manhã e outro à tarde Literatura, política e espiritualidade Música, teatro, cinema Humor Amor Sexualidade Tudo junto e misturado Com uma própria vida Obrigado Pela força Renda básica Universal Já O dinheiro não é dos governos É do povo Que paga imposto em tudo que consome Música, teatro, mensagem